E veja agora outras curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. A ideia de marcas de origem como um meio para se criar diferenciação é antiga. Assim, as vodkas mais famosas são da Rússia, o uísque da Escócia e os vinhos da França. No café, as marcas mais famosas de origens produtoras são a Etiópia, que é a pátria mãe do café. A Colômbia, um case de sucesso construído através de estratégias de marketing. E o Quênia, que é uma origem muito apreciada, que goza de grande reputação entre os especialistas. Os próximos na lista são Costa Rica e Guatemala, que dividiram seus países em marcas regionais, muito antes do Brasil criar a ideia de um país vários sabores. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura.